Eu faço tudo, meu amor, até mais tarde E tenho muito sono de manhã Escuta a coeriria da cidade Que riade e apressa o dia de amanhã De madrugada a gente ainda se ama E a fábrica começa a buzinar O trânsito compara nossa cama O clama do nosso estado espreguiça No clama da bem-vinda companheira No corpo do bendito que há longe Eu faço samba e amor Até mais tarde E tenho muito sono de manhã Eu faço samba e amor Até mais tarde E tenho muito mais o que fazer Enche a coeriria da cidade E o laudo Será que é tão difícil amanhecer Será que é preguiçoso Ou se confarde Debaixo do meu coração de lão Eu faço samba e amor Até mais tarde E tenho muito sono de manhã E tenho muito mais o que fazer Obrigado